Prego para o irmão a palavra, Senhor, e o meu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a Vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse, segue-me. Filipe era de Bethsaida, cidade de André inteiro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem de Israelita de verdade, Um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse enquanto estavas debaixo da figueira, Eu te vi. Natanael respondeu, A mim, tu és o filho de Deus, Tu és o rei de Israel. Jesus disse, Tu crees porque te disse, Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade, eu vos digo, Vereis o céu aberto, E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Amém. 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 Estamos vivendo ainda o tempo do Natal, O tempo em que meditamos o amor de Deus, Que se encarnou, desceu do céu, Se encarnou do seio da Virgem Maria, Que veio fazer a sua morada entre nós. Amanhã já celebramos a festa da epifania do Senhor, Ou seja, a festa da manifestação. É como se fosse também o Natal, Porque no Natal Deus se manifesta a humanidade inteira. Amanhã, domingo da epifania, Nós estamos celebrando essa festa. E a liturgia de hoje, então, Nos apresenta o chamado que Jesus faz aos discípulos. No Evangelho de João, nós começamos a ler, Ontem, O chamado dos discípulos. Os primeiros, A fazerem parte desse chamado, São os dois discípulos de João Batista, Que estavam com João, Quando Jesus passou, E João o apontou, dizendo, Eis o cortejo de Deus. E eles, então, Foram atrás de Jesus. E quando Jesus percebe que eles o estão seguindo, Jesus, então, se vira para eles e pergunta, O que procurais? É o que eles estavam procurando. E eles, então, E eles, então, respondem, Mestre, onde moras? E Jesus disse, Vem, vinte, Vê. É as mesmas palavras Que Felipe dirige a Natanael, Quando vai ao seu encontro, E diz, Encontramos, É... Encontramos aquele, De quem Moisés escreveu na lei, E também os profetas. Jesus de Nazaré, O filho de José. Natanael, então, Diz, De Nazaré pode sair coisa boa, Para isso se refere a um costume da época, Porque Nazaré era uma cidade pequena, Sem importância nenhuma para o resto de Israel. Por isso Natanael diz essas palavras. E Felipe, então, diz, Vem, vem. Aquelas palavras que Jesus havia dito aos discípulos André, E ao outro discípulo de João Batista, Vim, de Vê. Meus irmãos e irmãs, Fazendo o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Não é simplesmente desejarmos o nosso coração. É preciso ir e ver. Porque isso significa o quê? Que nós vamos entrar na intimidade com o Senhor. Nós vamos participar Da vida do Senhor. Nós vamos estar com o Senhor. Ele vai partilhar a sua vida conosco. Por isso que nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós precisamos ir Ao encontro do Senhor. Participar da sua intimidade. Ir e ver. Com os nossos olhos. Interessante isso, Porque Felipe, Ele já tinha contemplado o Senhor. E ele, então, diz, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei E os profetas também. E diante da dúvida de Natanael, Ele diz, Vem, vê. Vê com os teus olhos. E quando, então, Natanael chega junto de Jesus E que Jesus dirige aquelas palavras, Aí vem Israelita de verdade, Um homem sem falsidade. Após esse diálogo, Então, Natanael diz, Meu Senhor, Perdão, A mim, Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Se Natanael tivesse ficado embaixo da árvore, Porque, segundo ele, Não podia sair coisa boa de Nazaré, Ele não teria feito a sua produção de fé. Porque quando ele vê Jesus, Quando ele começa o diálogo com Jesus, Ele reconhece Jesus, o Messias, O Filho de Deus, Aquele que devia vir ao mundo. Por isso ele diz, Rabi, Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Então, Natanael professa a sua fé. E ele reconhece Aquilo que o povo de Israel Não reconheceu. Jesus como o Filho de Deus, Como o Messias. E é interessante que no Evangelho de ontem também, Depois que André vai ao encontro do Senhor, Fica com ele durante todo o dia, Quando ele volta, Ele vai até Simão e diz, Encontramos o Cristo, Encontramos o Messias. E o Evangelho de São João nos diz, Que André conduziu Simão até Jesus. Vejam como é interessante, Porque aquele que faz a experiência de encontro com o Senhor, Não fica satisfeito somente em segui-lo. Que é chamar outros, Melhor, Conduz outros ao seguimento de Jesus. Foi assim com André, Foi assim com Felipe, Que conduziram outros ao encontro do Senhor. E nós, Nós, como cristãos batizados, Que recebemos do Senhor esta missão, De evangelizar, Nós não podemos, de modo nenhum, Ficar de braços cruzados. Mas temos que, Conduzir, Outros ao encontro do Senhor. Conduzir, Aqueles que estão distante, Que não tenham a experiência, Verdadeira com Deus, Que não vão à igreja, Que não vivam os sacramentos, Que não tenham vivência cristã. É preciso chamar, É preciso não termos vergonha, Porque muitas vezes nós temos medo, Nós temos vergonha. Preferimos nos calar, Do que falar de Deus. Ou melhor, Preferimos ficar acomodado, Porque é muito mais, Menos trabalhoso, Do que conduzir, Outras pessoas para Deus. Porque para isso, Nós precisamos ser chatos, Precisamos insistir, Exaltar, Chamar, Fazer como Nathanael, Vem ver, Se você não acredita, Vem fazer uma experiência, Depois você então me diz, Se você não, Quer o seguimento, Tem o direito também, Ninguém é obrigado, Mas, Nós temos que, Levar as pessoas, A fazer uma experiência, De Deus, Para que somente, A partir daí, Nós possamos então, Tomar a decisão, De seguir ou não, O Senhor. Mas, É preciso, É preciso o seguimento, Preciso ouvirmos, A voz do Senhor, Que falou a Filipe, Segue-me, Segue-me, Essa palavrinha, Tem um poder, Tão grande, Em nossas vidas, Mas, Problema, Em que as leis, A gente prefere, Fechar os olhos, Os ouvidos, Para não ver, E não escutar, Porque, Querendo ou não, O seguimento do Senhor, É exigente, Para nós, Mas, Nós não podemos, Segui-lo, De qualquer jeito, Eu não posso, Seguir o Senhor, Para fazer, A minha vontade, Eu quero, Seguir o Senhor, Para fazer, A vontade, Dele, Por isso, É exigente, Porque, O que o Senhor, Nos diz, No Evangelho, Se quiseres, Ser meu discípulo, Renuncie a si mesmo, Tome a sua cruz, E me siga, Ou seja, No seguimento, Está presente, A cruz, Não há discípulo, Sem a cruz, São palavras, De Jesus, No Evangelho, Não há discípulo, Se não quiser, Assumir a cruz, A cruz, Faz parte, Do discipulado, Então, E por isso, É exigente, Para nós, Não é tão simples, Assim, Seguimos o Senhor, O melhor, É e não é, Né, Porque basta, A gente tomar a decisão, Tomar a decisão, De querer, De fato, Seguir o Senhor, Que por mais, Que tenhamos, Tribulações, Adversidades, Nós vamos permanecer, Perseverentes, De pé, Porque é o Senhor, Que nos põe de pé, E Ele mesmo, Nos promete, No Evangelho, Que seremos, Perseguidos, Calumniados, Presos, Iremos apanhar, Mas não precisamos, Nos preocupar com isso, Porque diante, Dos inimigos, Ele mesmo, Nos defenderá, Ele mesmo, Nos dará, O Seu Espírito, Para que tenhamos, Palavras, Tão acertadas, De modo, Que o inimigo, Não vença, Mas nós, Saiamos, Vitoriosos, Mesmo, Que tenhamos, Dar a vida, Porque às vezes, Pensamos que, Aquele que morreu, Foi vencido, Pelo contrário, Preferiu, Dar a vida, Como foi, O vestemunio, De muitos discípulos, No início da igreja, De modo especial, No início da igreja, Mas depois, Ao longo de toda a história, Da igreja, Preferiram dar a vida, Derramar o sangue, Para não se deixarem vencer, Pelo inimigo, Saíram, Vitoriosos, Não tenham dúvidas disso, Então, É o segmento do Senhor, Senhor, Que nos chama, E, É, No evangelho de Marcos, Quando vai falar, Do chamado dos discípulos, É muito interessante, Que, O evangelista Marcos, Diz que Jesus, Subiu ao monte, E chamou, Aqueles que ele quis, Para estarem junto dele, Vejam só, Que coisa maravilhosa, Nós fomos chamados, Que o Senhor, Nos quer junto dele, O Senhor, Nos quer próximo dele, Nos convida, A subir a montanha, A subir o monte, Que é o lugar, Da manifestação de Deus, Para o povo, Para nós, Para nós, O que é subir o monte, O que é subir a montanha, Vontar, Jesus, Na Eucaristia, É o lugar, Da manifestação, Plena de Deus, Para nós, Cristãos, Católicos, É a Eucaristia, Deus, Que assim como, Há mais de dois mil anos, Atrás, Desceu do céu, Se encarnou, No seio da Virgem Maria, Assim também, Todos os dias, Na celebração eucarística, Desce do céu, E se faz presente, No pão, E no vinho, Nas oferendas, Que são apresentadas, Ao Senhor, Então, O altar, É o monte, É a montanha, Que todos nós, Somos chamados, A subir, Seja, Deus, Que se faz, Nosso alimento, Caim, Matou, Seu irmão, Porque as suas obras, Eram más, E, O seu irmão, Diabéu, Eram justas, Então, Aqueles, Que praticam, A maldade, A iniquidade, Aqueles, Que praticam, O pecado, E não buscam, O Senhor, São do maligno, Nos diz São João, Mas, Os que buscam, O Senhor, Buscam, Praticar a justiça, Os que buscam, Deixar-se envolver, Pelo amor de Deus, Estes, De Deus, E, São João, Nos fala isso, Não para nós, Estarmos julgando, Uns aos outros, Pelo contrário, É para nós julgarmos, As nossas atitudes, Quais são as minhas obras, Eu busco a justiça, Eu busco o amor, Eu busco a misericórdia, Eu busco o perdão, Isso está presente, Nas obras, Nas minhas atitudes, Ou, Será que eu procuro, O que vingar, Que eu guardo, Sentimento de rapor, Sentimento de, De vingança, Quais são as minhas atitudes, É essa reflexão, Que nós devemos fazer, No nosso dia a dia, Porque como nos diz, São João, Nesta leitura de hoje, Não basta amar, De boca, De palavras, O que vai mostrar, Se nós verdadeiramente, Amamos, Se nós verdadeiramente, Acolhemos o amor de Deus, Em nossas vidas, Não são as nossas palavras, Mas as nossas atitudes, Aquilo que nós fazemos, As nossas ações, É o que de fato, Vai nos dizer, Se somos ou não, De Deus, Não precisa, Ninguém nos dizer isso, Essa reflexão, Tem que ser nossa, Eu faço a minha reflexão, Eu vejo as minhas atitudes, Agora, É importante, Que nós também, Não procuremos, Maquiar, Não, Não, Mas, É só uma besteirinha, Não tem nada a ver, Né, Essa besteirinha, Esse nada a ver, É o espaço, Que nós damos, Para o inimigo, Tomar conta, Da nossa vida, Eu posso, Maquiar, As minhas atitudes, Eu tenho que ser sincero, Diante de Deus, Porque Deus, Porque Deus, Me conhece melhor, Do que eu, Me conheço, Não adianta, Eu querer enganar Deus, Porque eu não vou conseguir, Enganar Deus, Não adianta, Eu, É, Maquiar as minhas atitudes, Achando que com isso, Vai estar tudo bem, Porque Deus é bom, É misericordioso, Ele me entende, Quando na verdade, Eu estou enganando, A mim mesmo, São as minhas atitudes, E nós vamos saber, De fato, Se nós somos de Deus, Se nós buscamos, O perdão, A comunhão, A unidade, Quando nós somos contrariados, Né, Porque as vezes, Quando tudo está muito bem, Todo mundo concorda conosco, Tudo acontece do jeito que queremos, É muito fácil dizer, Que amamos a Deus, É o que faz amarmos, O difícil, É quando somos contrariados, É nesse momento, Que nós temos que mostrar, Que o nosso amor, Por Deus, E o nosso amor, Pelo próximo, É verdadeiro, Quando nós não julgamos, Quando nós não condenamos, Mas quando nós, Amamos de verdade, Aqueles que contrariam, As nossas vontades, Então, Precisamos amar, São João nos diz, Que aí está o critério, Para saber, Que somos da verdade, E para sossegar, Diante, De Deus, O nosso coração, Pois se o nosso coração, Não nos acusa, Deus é maior, Que o nosso coração, E conhece, Todas as coisas, Por que que São João nos diz isso? Porque talvez, Se nós fizermos a reflexão, E descobrimos, Que as nossas obras, São obras más, Que nós não estamos, Agindo segundo Deus, Podemos correr o risco, De querer desistir, São João nos diz, Que Deus é maior, Do que o nosso coração, Que nos acusa, Que que significa, Que Deus pode, E quer, Mostrar a sua misericórdia, Senão, Nós não precisamos, Ter medo, De descobrir, Que nós praticamos o mal, Porque se nós, Descobrimos isso, Deus pode, Quer transformar isso, Em nós, Porque Ele é misericordioso, Ele nos ama, E Ele não quer nos perder, Por isso, Que nós não podemos, E não precisamos, Nos justificar, Ou maquiar, As nossas atitudes, Diante de Deus, Nós precisamos, Nos colocarmos, Diante de Deus, Desnudos, De toda e qualquer, Máscara, Que ao longo do tempo, Vamos colocando, Diante de nós, Porque Deus, Nos conhece, São João nos diz isso, Deus conhece, Todas as coisas, Então, É preciso, Que o nosso coração, Esteja, Confiante em Deus, Isso, Significa que, Ao descobrirmos, Que temos, Alguma atitude, Alguma coisa, Que não vem de Deus, Nos entregarmos, Cada vez mais, Ao Senhor, Então, Que o Senhor, Possa, Derramar, Cada vez mais, Em nossos corações, O Seu amor, Para que nós, Possamos, Com sinceridade, Fazermos, O seguimento, De nosso Senhor, Jesus Cristo, Assumindo, A nossa cruz, Assumindo, As circulações, Do dia a dia, Mas, Sempre, De cabeça e vida, Confiante no Senhor, Porque nós, Não estamos só, O Senhor, Está conosco, O Senhor, Quer, Remanecer, Conosco, Em todos os momentos, Fiquemos de pé, E vamos, Alegre, Para as Senhoras, Nossas peças, Amém. Amém. Neste lugar, No meio do corpo, Em cima do altar, Subindo e crescendo, Em todas as direções, Amém. Ao ser, Sereveja, Subiu, Qual se o céu desceu, Sua terra está cheia, De amigas, Amém. Eu e você, Deus está aqui, Vamos aproveitar o foguinho, Amém. Obrigado.